É isso aí rapaziada, é a vez da gente jogar com os sumidos do Mobile Legends E óbvio que badangão tá incluso nisso né Os emblemas que eu vou tá utilizando nessa partida são esses aí da tela E antes pro vídeo já segue a gente nas redes sociais, o link tá aí na nossa descrição, beleza? Nossa rapaziada, meter esse Balmond na side ali foi judaria comigo hein Aí a gente vai precisar de pelo menos 3 itenzinhos aqui pra dar uma calterada nele Antigamente era mole, antigamente era só ficar passivando nele ali E tava tudo certo Mas hoje em dia ele não é cancelado mais por nada, aquela roda-roda do baú lá Então vai ser lanezinho que a gente vai precisar de gankas Mas a gente tem comp, a nossa comp tá... Nosso inconditionzinho aqui é o... É o... Tá, talvez a comp deles também esteja boa, mas... Fé Olha lá, eu não vou conseguir chegar pra farmar, eu vou ficar só de longe farmando mesmo rapaziada Não vou perder aquele menino ali não meu bro Chora que eu vou perder aquela XPzinha ali, vai Eu não vou roubar aquele do horário dele se ele der mole, tá? Olha, ele vai puxar pra lá pra recuperar a vida Ó, 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 ó Fala Você vai tomar daninho, meu friendo Um, dois, três e... Toma passivada aí, vai Eu ainda ganho um escudinho aqui, ó Um, dois, três e... E aí eu recuo, né? Aí eu tenho que recuar Eu quero pegar só essa catapa aqui pra poder ir na base, rapaziada Só essa catapa daqui Tá bom, agora eu vou na base Ele recupera a vida na lane Eu não Eu sei os meus limites Depois que eu fechar a caçadora Fica mais fácil Olha lá, vamos voltar pra lane Se eu estiver falando um pouquinho mais complicado, tá, rapaziada? Porque eu tô com machucadão na minha língua Que eu morri de comendo Eu tô comendo dele aquela dentada Hum, língua Então eu tô falando meio... Meio mole, tá ligado? Pois lá Cara, quando eu pegar level 4 Esse maluco vai tomar tanto suco Esse maluco vai Isso, vem bem no cantinho aqui, ó Então, dois, três, quatro Toma Toma dano aí você, vai Peguei level 4, bro Ainda chega naquela brincadeira ali Easy Cadê? Cadê o Balmude? Cadê o Balmude? Cadê o Balmude? Ele tá aqui Aqui Vou bater, 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 bater E combate Com ele ali no cantinho da parede, rapaziada Eu vi que a Gnade vai descer, ó Ih, flashaxa Flashaxa, meu bro Flashaxa, meu bro Vai ter que o... É, é, é Ele vai base, galera Ele vai ter que base Eu vou meter o Proxizão aqui Eu tô vendo que a Sissi tá chegando, tá ligado? A Sissi vai matar ele lá, ó Se ela não matar, eu mato em seis segundos Matou God Aí agora a gente lança do Descascas Aqui na mão da... Da mão da figurinha, ó Pá Eu não participei da kill Não participei da kill Mas olha o que a gente já fez aqui na torre dele, rapaziada Só nesse Proxizinho, ó O famoso troca kill por torres Inclusive daqui a... É que o ADC não vai inverter agora, tá ligado? Mas eu já vou ficar mais solto no mapa, mano Não tão solto Porque eu sei que o jungle deles tá vindo aqui, né? Que isso, Balmudzão Então não tem flash nem nada, meu bro Eu não tenho flash nem nada, meu bro Opa Opa, 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 opa Tá se garantindo em quem é o Balmud? Tá achando que eu não mato você, Tigreal, não? Vai ao dois, rapaz Vai ao dois, rapaz Vai ao dois por um Vou segurar essa wave de minions aqui Vou saber que a Ginevere tá por aqui mesmo Vamos lá pro mid, rapaziada Aqui, a gente leva o mid lá, tá? Sem memes, sem memes Opa Tá, Ginevere não tá aqui Aqui, rapaziada Vamos puxar aqui, vamos Ó, ó, ó Vamos ver se ela gasta em mim Tá bom Gastou com o B-min Tá God Tá sem passiva nem nada Eu ainda tenho minha ult Se o tanque quiser ultar, mano Onde a gente bater, a gente mata, tá? Ó, bora lá Ah, onde a gente bater é chablau Se bater lá na ADC, vai o ADC Agora é a nossa hora de pegar muita skill, rapaziada Eu vou ter que flashar aqui só pra não morrer Tá bom Tentar socar um A aqui Eu não tenho mais muito recurso não, rapaziada Isso aqui deu quase certo Tirando que eu preciso cruzar o mapa inteiro Pra não perder o top agora E talvez não dê tempo de chegar lá Mas eu vou me esforçar Ou será que não? Ah, não Eu vou levar mid mesmo Eu devolvo no mid Eu perco o top lá Mas dá pra devolver no mid, galera Tá bom Tá God Eu só preciso que a minha 2 volte, tipo Urgente, tá? Por causa da Aurora Eu precisava levar esse mid daqui É, mas tá bom, rapaziada Porque ele também não... Ai, Johnson Você podia bem vir aqui, hein? Ele também não levou o top? Então tá God Deixa a wave lá puxadinha pra gente Cara, a gente faz a boa nessas fight aqui agora, hein? Nunca vou subir, rapaziada Deixa eu farmar Sai, 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 mano Sai, mano Vai pra tua jungle, filhão É mole Aqui Bichão da jungle dele ali E ele veio pra lane Puxar lane errado Aqui é freeze, maninho Aqui é freeze, bobinho Eita Mano Era só ele farmar ali, ó Não precisava se expor assim pra farmar, não Ah, meu Deus do céu Ó o problema, ó Olha o tumulto, ó Bro, eu tô com esse tigreão aqui, ó Esse tigreão não se move mais não, tá? Hum, errei, errei Mas tá God, tá God, tá God Tá bom Tô errando tudo Porque é muito tempo sem jogar com bonequinho, né, rapaziada? Faz parte Mentira, porque eu sou ruim mesmo Vou puxar essa turtle dark logo Eu vou ter ult também Pode A gente leva o mid, tá? Deixa eu entrar, Johnson Bora, Johnson Paita on, molecão Dá pra tocar caçadora na mão Antes de você bater aí, a gente mata Só me ajuda, hein, a não tomar o combat daqui, ó Ah, eu tô Engolei tudo Eu sou amigos, cara Eu vou ter ult, Johnson Você também vai? Diz que vai Eu vou ter ult, bora Bora, morrer de novo Vamos Duvido Se não tiver follow-up, a gente morre mesmo Vai, 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 vai Tem que pegar ele juntinho lá, rapaziada Não, não, não Sai, 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 bro Só sai, só sai Deixa Guinevere tentar pular em mim, vai Deixa ela tentar pular aqui, vai Cantinho da parede Eu tenho certeza que tem Guinevere por aqui Foi tu não, Johnson Vai que a gente bateu e bateu mesmo, pô É isso, tá ligado? Avanço, avanço E ela vai de F's aqui, ó Joguei no cantinho da parede E xablau, aí ele vem só roubar aqui Beleza, rapaziada Ainda bem que eu não tostei meu flash Vai ficar chateado se eu tostar seu flash Que eu não queria tomar o stunzinho com o Ikari Mas tá gordo 14 segundinho pra minha ult, tá? Vai onde, Tigreal? Falta um pouquinho de FPS aqui, hein, rapaziada Só um pouquinho de FPS, mas tá gordo A gente vai pegar uma kill até o final do jogo, vai Vai ser em cima dessa aurora Faz entrar minion aí, ô cliente Pelo amor de Deus que eu mato ela, vai Ela nem vai ver de onde veio Agora ela vai ver de onde veio Mas ela vai morrer do mesmo jeito Tchauzinha Ela flashou Tá bom, de novo, garçom Servi kills pro meu time Morri Eu morri Eu não morri Eu saí todo cagado Agora eu vou na base Recuperar minha vida Enquanto meu time morre ali O bom era fazer Lord, né? Mas tá cedo para isso Então vamos puxar nossa ADNzinha Que tem minion pra caramba Se eu não for lá agora Essa torre cai A gente leva a midi ali a bônus, né? Olha o minionzinho que eu vou levar essa torre aqui E caraca, eu tô batendo no vento aqui igual um louco, ó Tô socando no chão Tum, tum, tum A vontade, mafrendo Eu só quero pegar o Far, mas Olha, vamos midi lá, tagode Agora eu tinha que fazer itenzinhos de defesa, rapaziada Porque assim, eu já tô forte, tá? Mas eu tinha muita hora que fazer itenzinhos de defesa, mano Até o Balmud se tentar trocar comigo Ele não consegue ganhar a troca na Ginevere Tá vindo aqui, rapaziada Tanto a Ginevere quanto a... Não, ela voltou Tá, guarda Mas tem gente por aqui, ó Olha, eu acho que a fica fria aí, ó Quase certeza que a fica fria Não, tá lá também Tá bom Vamos levar o bot ali sem... Só nas minions Cara, minha... Meu flash vai voltar em 15 segundos A gente faz a boca esse flash aqui, tá? E o meu faltam 7 segundos Calma, rapaziada Eu vou startar a fight com menos um Agora nem fight, tá, irmão A gente só defende agora aqui o Lord, tá ligado? E isso é tudo, pessoal Tinha que destacar meus itens, mano Ei, tomamos menos dois, ó Calma, 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 calma Cantinho da parede aí Toma Tomem 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 Eu só matei uma Mas o Clint fez a boa, rapaziada A gente leva aqui Bora, Clintão Vai, Clint Leva a torre, Clint Bate na torre, pelo amor de Deus, Clint Vamos sair agora, meu bro Vamos recuando aí Vamos para o Lord Eu falei que esse flash ia valer a pena Atacamos dois ali Prendemos dois Cortamos o combate de dois Aí pega o escudo, molecão Bora Tá bom O Lord foi nosso Passa aqui, passa aqui, passa aqui, meu frano Passa aqui, ó Entra, entra Entrei Eu tô com o ult, eu tô com tudo Mas não sei se é uma boa ideia bater agora, bro Ah, eu não consegui nenhum Calada e quieta Aqui Deita Deitada aí Deita aí Bora, Johnson Tô contigo Agora é só ultar, molecão Agora é só ultar Ah, já deram GG, mano Deu tempo de fazer nada, rapaziada Não deu tempo de fazer nada Mas tá bom Conseguimos garantir o joguinho Vamos ver os stats aqui do jogo Finalmente, será que a gente saiu da zika? Será? 7.5 Pratinha Mas também foi merecido, né? Mas é uma quantidade de kill que o time roubou Também tá gole Mas Na verdade, não é que o time roubou É que esse herói daqui tá Meio mimizinho na hora de pegar as kills Mas tá bom, vai Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo no coração Os stats estão aí Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau